Eu amo lançar artistas. É um prazer que eu descobri na minha vida. Agora, recentemente. Depois da MC Loma, eu agora decidi que eu quero lançar as novas revelações da música brasileira. Chegou a hora de eu ter essa função no mundo. Eu sinto que é uma função importante. É a função de mostrar pro mundo o talento de algumas pessoas. E hoje a gente vai ver aqui o novo hit, a nova sensação que vai aparecer aí no Brasil. Tenho certeza absoluta, porque é um talento nato, um talento puro. É um talento que você olha e fala... Mãe. Vamos ver juntos o MC Dick Vigarista. Mas olha só, eu tenho que pedir, pelo amor de Deus. MCs, parem de roubar nome de coisa que tem direito autoral. Porque depois vocês têm que trocar. Olha a MC Pocahontas aí, tá estourando. Será que não vai dar problema com a Disney? Na hora que a Disney olhar e falar... Querida, calma. Tem que conversar um pouquinho que Pocahontas é um negócio que tem direito autoral. A Ludmilla, quando começou, era o quê? MC Beyoncé. Aí alguém chamou ela e falou... Então, meu amor. É, Beyoncé já tem, né? Já tem, vamos dar uma trocada, vamos estar trocando. Aí ela foi e falou... Então tá, então bota a Ludmilla. Vamos lá, Dick Vigarista. Cuidado. Cuidado que você pode perder seu nome. Fala, Bruno. A MC Pocahontas não perdeu o nome dela. A MC Pocahontas não perdeu o nome dela. Não vai perder. Por quê? Porque Pocahontas foi uma mulher que nasceu em 1595. Ah, então talvez ela consiga ficar com o nome pra sempre. É nome de povo. Mas Dick Vigarista acho difícil. É difícil. O nome do clipe é Eu Sou Modelo. Só que esse é o Dick Vigarista. Eu gostaria de aplaudir porque eu gosto de pessoas que têm autoestima. É maneiro pra caramba ter autoestima, cara. Eu acho legal, eu acho bacana. Agora vamos ver a música, pra ver se a música ela reflete a verdade e a realidade. Porém, porém... Se inscreve no canal. É muito importante que você esteja inscrito. Tem muita coisa sendo programada e muita coisa que tá vindo por aí. Só que você tem que estar inscrito no canal. Então, desce a tela um pouquinho. Vai aparecer um botão chamado Inscrever-se. Você clica nele. E depois você vai comprar ingresso pra minha peça. É só baixar a tela também, vai ter na descrição o link. FelipeNetoMegaFest.com.br Compra! Presidente Prudente, Arassatuba, São Paulo, Natal, Rio de Janeiro, Jundiaí, Itabuão da Serra, Curitiba, Porto Alegre e várias outras cidades. Corre pra ver se a tua tá lá. Vambora, vamo começar. Vamo ver! Eldic, 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 Bigarista. Esse podia ser o slogan dele. Ele fez a minha capa da Toda Team. E ele conseguiu ficar mais gato que eu. Ele ficou melhor do que eu. Podia ser ele na capa da Toda Team. Eu estou revolts. Eu estou muito revolts. Não é com esse cabelo que você tá no Livrão Novo? Cala a boca! Não fala do Livrão Novo ainda, segredo! Ah, desculpa. Vai sair, ele tá saindo. Tá saindo do forno. Não fala do Livrão Novo ainda! Tá saindo da jaula o monstro! Mano, olha para esta cena. É um sujeito com um óculos mal encaixado, um cabelo inexplicável, sobrancelha pintada cada uma de uma cor e 467 dentes na boca. Porque eu não entendi ainda. Parece um tubarão. Aquele dia lindo e belo, eu lavei meu rosto me olhando no espelho e eu tive que cantar... Aê, inverte o rótulo aí pra ninguém ver que é uma coca. Ninguém sabe que é uma coca. Tá... É impossível, sabe? Que outro refrigerante vermelho tem? Nenhum! Não é não, ok? Não é. Vamos começar o clipe falando a verdade? Não é não. Não, não... Não tá sendo. Tá passando um pouco longe de ser. Mas tudo bem. Por que que ele está com a almofada de aeroporto? Por que essa almofada de avião no pescoço, Bruno? Porque ele foi voar pra poder gravar e achou confortável. E aí ele falou, dane-se, eu vou gravar com isso aqui. E ele tá de roupão, né? Vocês repararam, né? A primeira fala da música é... Eu sou modelo... E as meninas gostam... Não gosta. Não... Não tão gostando. Todo amor a você, Dick Vigarista. Mas não é verdade. Vamos parar de mentir. Eu tô gostando. Mas quando eu passo desfilando, ela delira e ela o quê? Vou ouvir. Tá, por isso tá gostando, né? Elas endóida? Elas endóida? Caraca, o Bruno é tradutor de fã-quês. Boa, moleque. Vou te dar esse emprego agora. Apareceu um fantoche morsa. É uma morsa que é um fantoche. Por que não? A pergunta é, por que não? Quando você vê um utensílio qualquer, por que não incluí-lo no seu vídeo? Eu acho que quando você encontra uma coisa que encaixa com o clipe, você tem que colocar pra fazer sentido na história. Então, vamos continuar. Felipe. Peraí, Bruno, tá falando do escadão da quebrada, tá me interrompendo por quê? Tem uma coisa que me incomodou. O quê? Eu acho que aquele verde, ele era pra ter sido cromado. Ah, é verdade. Isso aqui era um croma de uma morsa, né? Será que a gente falaram, dane-se, vamos colocar a morsa inteira aqui. Deixa, esse fundo verde tá bonito. A menina gosta, aí eu deixei no escadão da quebrada, passou 135, ela me olhou na janela, ela apagou pra mim, aí eu tive que cantar pra ela. Eu sou modelo. Peraí, tira o Clodoaldo. Olha, eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. Sabe o que que tá mais me incomodando, mano? É que eu tenho um pouco de toque nesse negócio? Esse óculos torto, tá me dando uma vontade de dar um tapa na orelha dele? Pra ajeitar o óculos, sabe? Tipo, dá um tapinha assim, tipo, pá, que ajeita esse negócio, coisa mais irritante. Olha lá, olha lá! Peraí, ele botou uma foto dele mesmo, só que muito errado, olha aqui. É tipo, ele já é feio. Feio é pouco, né? Mas ele já, já, ele já parece um acidente. Aí ele vai e bota essa foto. Bruno, você não tem esse direito. Assim, eu também não tenho muito, mas eu ainda me arrisco. Sabe um negócio que eu acho que ele não compõe legal? O quê? É porque ele fez o cabelo assim pra cima e não acompanhou a reta da cabeça. E parece que a cabeça dele é muito grande. Ele tá usando a coroinha. Levanta a cabeça, Priscila. E as meninas gostam, sou mo... Ih, mano, entrou... É o coiso! É o coiso, Bruno! É o MC Maromba! MC Maromba! Eu ia falar, caraca, entrou um anão, mas não é, é o Maromba. É porque o Maromba é baixinho, mas não usa bandana. Ele entrou com a caixa de som da JBL! Pra falar nisso, os clipes do MC Maromba eram muito bons. Tá na hora de ela só o nome pra gente reagir, hein? Saudade, hein, Maromba. Quero ver mais clipes aí. Vambora, qual vai ser a participação do Maromba? Sou modelo, e as meninas gostam. Dá na passadinha, a nitininha black, pra ficar bonito. Ih, esse não é o Fiote? Ali, é ele, mano. É o Fiote! Caraca, várias participações aqui, mano, do Dick Vigarista, cara. Eu acredito que eu tô revelando ele pro Brasil. Quantos vídeos tem esse clipe? 18 mil. O link pro clipe oficial tá aqui na descrição. Vai lá, corre lá pra dar visualização pro Dick Vigarista pra ele fazer mais clipes. Que eu quero, eu quero. Saindo do salão, andando na calçada... Ela ou eu pra... A moça, a moça! Caraca, mão, mano! Não se deram ao trabalho de esconder a mão! Era só botar uma luva verde na mão, mano! O Ronaldo Chanequine lá, o Ronaldo Chanequine lá. O Ronaldo Chanequine lá. Aí eu olhei sorrindo pra ela, e eu tive que cantar. Eu sou modelo... E as meninas gostam. Eu sou modelo... E as meninas gostam... Ih, olha lá, caraca! Olha lá, moleque! Entrou a martinalha, velho! Menina gosta quando eu faço desfilar nela, deliria... Eu acho errada uma coisa. Figuração já é uma coisa difícil de fazer. Mas quando você corta a figuração, aí é vacilo. Porque se vocês repararem, eles estão fazendo uma linha de dança. E um terceiro homem ia entrar dançando aqui, vocês cortaram. Olha a sombra. Aqui, ó. Ó, ó, ó! Só a mão! Apareceu só a mão! O cara vai pra lá pra ganhar um sanduíche, queijo com presunto e decortado. Imagina ele chegando pra família, juntando a família inteira, falando... Gente, eu vou aparecer no clipe! Mãe, eu tô famoso, mãe. Eu vou aparecer num clipe. Apareceu a mão e ele ainda assim se orgulha. Era minha mão! Minha! E a mãe chora. Fui eu que fiz! Caraca, o clipe tá completamente surtado. Parece o YouTube tomando decisão. Olha como o cara usa o capacete. Ah, mas esse é o básico de botar aqui. Ele bota assim, né? Encaixa assim na cabeça, né? No cotovelo. No cotovelo é o lugar certo de botar o capacete. A gente já aprendeu isso num choque de cultura. Tem muita gente que bota o capacete até na cabeça. Cotovelo que é o lugar... Mentira, é piada isso, tá? Piada. Agora, o... Esse maluco tá muito feliz. Ele tá muito animado de estar nesse clipe, mano. Ele tá... Exato, ele não tem cara de figurante. Ele tem cara de ser produtor. E ele tá muito tipo, cara, essa é a minha chance. Eu não consigo decifrar o que ele fala. A Neite chegou, a Neide chegou. A noite chegou. A noite, desculpa, achei que era Neide. É porque tem uns funkeiros que faz a voz grossa, né? Que é o Lan, o WM. Eles fazem a voz assim. Alcatra. Esse faz a voz assim. Eu sou funkeiro. Ah, é modelo, desculpa. Mas não, deixando de ser funkeiro. Camarote. Já peguei meu copão de 700. Peguei meu copão de 700. Todas elas olhando pra mim. O DJ tocou essa daqui, ó. Eu sou modelo. Ele tava no camarote com um copão de 700, o DJ tocou essa música. Cara, que festa é essa que você tava que o copão de 700 é o que chama a atenção? Qual é o nível da festa que você tá com o copo sem o que chama a atenção? Porque tem balada que os caras realmente fazem de tudo pra chamar a atenção das mulheres, né? Chama aquela champanhe pegando fogo. Porque eu nunca entendi aquele negócio. Eu fico com medo danado quando eu tô numa balada e vem aquela champanhe pegando fogo. Fazendo psss com aquele sinalizador. Pelo amor de Deus, apaga esse troço aí que vai pegar fogo nesse lugar aqui. É a denúncia, porque isso não pode nem estádio, quanto mais eu invote. Pois é, exatamente. Não aprendem nada? Já aconteceu um acidente com isso na boate lá do sul, infelizmente? Continuam com isso só pra aparecer pra mulherada? Tá botando fogo nas coisas? Cara, se a mulher não tá olhando pra você pela sua cara, não tenta impressionar com fogo, irmão. Você vai acabar fazendo cagada. Não gostam. Eu duvido que gostam. Cara, sabe o que que eu ia adorar que acontecesse? Uma versão feminina desse clipe. Uma mulher muito feia. Eu sou modelo. E os meninos gostam. Eu ia adorar se eu fizesse, sério. Olha o nosso bonde. Olha o nosso bonde. Olha o nosso bonde. R3. Gbit. Olha o Babá. Olha o Shelly News. Olha o L. Olha o Rato. Peraí, tá fazendo agradecimento? O que que aconteceu? Que virou de repente um bando de novo. Aê! Valeu! Eu quero agradecer ao Rato. Eu quero agradecer ao Joelito. Eu quero agradecer ao JBS. Pô, obrigada aí todo mundo. Não tem de nada, mano. No próximo eu quero o Felipe Neto. É, não pode. Dica vigarista. No próximo eu quero o meu nome, hein. Cadê? Eu tive que cantar essa daqui, ó. Eu sou modelo. Que isso, mano? Peraí, ele pegou uma vassoura do nada. Ele apareceu com a cara de rato. Eu tive que cantar essa daqui. Desceu, apareceu com uma vassoura. E uma pelúcia fazendo uma corcunda com uma toalha. Mano! Buguei! Eu sou modelo. E as meninas gostam do seu modelo. Ah, é a Morsa. Agora que eu vi que é a Morsa nas costas dele. E as meninas gostam... Adorei. Adorei. Tá de parabéns. Pontos fortes e pontos fracos. Pode começar aí, minha equipe. Peraí, deixa eu mudar a cor aqui porque acabou o react. Deixa eu mudar a cor aqui pra ficar bem exótico. Vai! Pontos fortes e pontos fracos. Eu tenho um ponto fraco aqui. O rapaz usou o cromo aqui o vídeo inteiro. E não mudou nada, no fundo. Olha, o ponto fraco é o cromo aqui. É um bom ponto fraco. Bem levantado. A gente pode, inclusive, agora pedir pra edição, por exemplo. Edição, vamos fazer essa Morsa ir pra Paris. Olha aí, olha só a Morsa curtindo Paris. Agora coloca ela numa luta do Street Fighter. Olha só. Opa! Sangue, cuidado! Não pode! E agora a Morsa está num campo de futebol. Olha só, Neymar e Morsa. Nova dupla que vai fazer parte da Copa do Mundo no Brasil. Era fácil, tá vendo? Não custou nada. Nesse momento o editor quer arrancar a minha cabeça. Por eu ter feito ele ter esse trabalho todo pra uma piada bosta. Eu tenho um ponto forte. Qual que é o ponto forte, Bruno? Vamos comparar esse clipe... Ah! Qualidade de produção com o primeiro clipe da MC logo. Verdade, hein. Mas será que esse é o primeiro do Dick Vigarista? Hum, pode ser. Ah, então você tá falando com uma boca cheia. Você tá falando aí com muita saliva. Eu quero ver você falar com pouca saliva. Eu acho que não tem nenhum outro aqui do Dick Vigarista não. É só o seu modelo mesmo. Eu acho que foi o primeiro dele mesmo. Então eu tenho saliva o suficiente. Tá certo, Bruno. Tá certo. Boa colocação. Foi o primeiro clipe do cara profissional e já arrasou. E ponto fraco, Bruno. Ele podia ser um pouquinho mais claro na hora de falar, porque eu fiquei interessado na história. Verdade. Dicção. Melhorar a dicção. Porque o WM e o Lan fazem aquela voz, mas a gente entende o que eles estão falando. Ou fala que nem a loma, coloca a legenda, sei lá. É... não, se bem que ela não coloca... não colocava não, né. Até descobrir que era escama só de peixe... meu Deus! Nossa, ela teve que dar entrevista pra explicar o que ela tinha falado. Ó, eu acho que o nome dele poderia mudar pra MC Dicção Vigarista. Não. Caraca, cara. Essa piada deu vontade até de acabar o vídeo. Meu ponto forte é o seguinte. Por mais que o menino não seja tão avantajado fisicamente na região do rosto... Ok. Ele tem um corpo de modelo, então ele pode ser modelo. Ele tem corpo de modelo? Ah, então temos a indústria aqui da beleza. Isso aí é ditadura da magreza? Não tem modelo plus size? Se ele fosse gordo, você podia falar que ele era modelo também? O Bruno é modelo. Você tá dizendo que eu não posso... É, óbvio. O Bruno é modelo de cinta. Ah, isso é um absurdo, rapaz. Olha só, meu ponto fraco foi o bendito do óculos. Que eu fiquei com uma vontade de dar uma tapa. Mas uma vontade de dar uma tapa nesse óculos pra ele ficar no lugar. Meu ponto fraco foi esse, me deu uma agonia de toque. E meu ponto forte pro clipe foi o bigode. Não é fácil ter um bigode tão escroto. Não é simples. Tipo, ah, vou ter um bigode escroto. É, nasceu. Não. Não é fácil. Bruno, se tentar ter um bigode escroto, ele não consegue. Porque o bigode dele é normal. Então, assim, esse bigode foi pra mim a coisa mais sensual. E que combinou com o rosto do Dick Vigarista. Que eu vou deixar aqui pra vocês. Olha que lindo. Olha que obra-prima da natureza. Quando Deus te desenhou, ele tava de sacanagem. Será que ele é filho de primo? Porque primo, às vezes... Acontece isso. Acabou. Acho que eu cheguei no limite das bosta que eu podia falar. Pai e mãe do Dick Vigarista, pelo amor de Deus. Uma piada, brincadeira. Desejo todo o sucesso do mundo pra você, Dick. Que você consiga crescer muito. Por favor, acessem o clipe original do Dick Vigarista. Deixem lá o... Vim pelo Felipe Neto, vim pelo Felipe Neto. E comentem lá, deixem o like. E aqui nesse vídeo também. Se inscreve no canal, deixa seu like. Não esquece de deixar o like. E eu vejo vocês em breve. Assiste esse outro vídeo aqui, vai fazer maratão na Felipe Neto. E galera, sério. felipenetomegatest.com.br. Eu tô chegando na sua cidade. Não fica de fora. Porque você vai perder o melhor espetáculo da sua vida. Mentira, talvez não seja. Talvez não seja tão bom assim, mas é bom. Eu sei que é bom. Tem o Bruno e aparece a barriga do Bruno. Só isso que eu falo. Então compra o ingresso, corre. Dick, se você for fazer outro vídeo, chama a gente. É nóis. Tchau.